Olá, meus queridos pais e graças a todos vocês, amados, que benção, que alegria, que satisfação poder estar dando continuação ao nosso estudo nas nossas pré-aulas para a Escola Bíblica Dominical. Essa lição, essa revista é do primeiro trimestre, nós estamos em 2020 e o título dessa lição é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E essa revista é uma revista da CPAD e nós agora alcançamos também, chegamos na lição de número 7, que tem o título A Queda do Ser Humano. Vamos estar estudando nesta aula. Queridos, desde já eu quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado, têm curtido, têm feito o seu comentário. E você que está nos visitando, nos assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, receba o nosso abraço, nosso carinho e também desde já eu já quero pedir para você nos ajudar. Como? Nos ajuda a propagar o Evangelho, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e você ficará por dentro de todo o nosso conteúdo. Mas como que eu faço para escrever? Eu tenho que ter algum documento, não precisa. você tem aí embaixo no vídeo, tem uma taxazinha de vermelho. Inscreva-se. Só clicou em cima, pronto, você já está inscrito no meu canal. E também você pode clicar no sininho, que toda vez que nós postar um vídeo, você receberá de antemão. Deus que venha abençoar a cada um de vocês, prosperar a sua vida financeira, espiritual, em nome de Jesus. Dando continuação no texto do áudio, que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que está escrito assim, pelo que que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Vemos aqui a verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe. É os versículos-chave que se encontra em Gênesis, capítulo 3, versículo de 1 a 7. A gente não vai ler para ganhar tempo aqui, para o vídeo não ficar muito longo. Então, o objetivo geral dessa lição que nós queremos passar aqui para você é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Essa aqui foi uma das maiores, foi a queda do ser humano, que foi a maior catástrofe, a maior tragédia, foi a queda do ser humano. Então, os objetivos específicos são três. Primeiro tópico, relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. E o segundo tópico, apresentar a queda como um evento histórico e literal. E o terceiro tópico, pontuar as consequências da queda de Adão. Na introdução, o comentarista nos esclarece dizendo assim, estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, que foi a queda do ser humano. Olha só, o capítulo de número 3, ele conta da maior tragédia, maior catástrofe que já aconteceu na história do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e de Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Então, aqui não é uma parábola, não é um conto de fada, nós contamos a realidade da história da queda do ser humano. No ponto central da lição, está escrito aqui assim, a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Primeiro tópico, o livre-arbítrio do ser humano. Nesse tópico, definiremos o livre-arbítrio. Em seguida, veremos o seu relacionamento com a soberania divina. E, finalmente, trataremos da responsabilidade humana frente às ordenanças divinas. Vemos, então, o primeiro subtópico, o livre-arbítrio, é um dom que recebemos de Deus, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Temos aqui os versículos, que falam em Deuteronômio 28, versículo 1, Isaías 24, 15, e também em Primeiros da Reis, 18, 21, Hebreus 4, 7. Então, querido, o livre-arbítrio é um dom que nós recebemos de Deus. Quer dizer, todos nós temos essa liberdade, nós somos livres. E você, nós podemos escolher, né, com esse dom que Deus nos deu, esse dom que Deus nos deu, nós podemos escolher entre o bem e o mal. Existem dois caminhos para seguir, diz a palavra do Senhor, né, o caminho largo e o caminho estreito. Existe também, né, o céu e o inferno. E a pessoa escolhe o colado que ele quer servir. O livre-arbítrio é um dom que nós recebemos de Deus. E também ele faz parte dos atributos, né, que nós vimos na aula de número 4. Fala aqui, os atributos do ser humano, veja só, a espiritualidade, racionalidade, sociabilidade e a liberdade que faz parte do livre-arbítrio e a criatividade. Então, o livre-arbítrio, querido, é um desses atributos que nós recebemos do Senhor. É um presente de Deus, né, para nós ser livres de escolher a quem você quer seguir. Então, o livre-arbítrio é para você escolher entre o bem e o mal. Deus, lá no jardim do Éder, ele colocou, né, muitas árvores, mas ali tinha uma árvore só que ele não poderia tocar. Então, ele tinha a liberdade de querer tocar. Só que aí tem a responsabilidade, né, o livre-arbítrio, entre o livre-arbítrio e a soberania de Deus, tenha também a nossa responsabilidade, né. Sem o livre-arbítrio não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e do nosso lugar no universo criado por Deus. Então, com o livre-arbítrio nós temos essa autonomia, né, de ter a nossa escolha. Aqui o segundo subtópico, a soberania divina. Vamos ver agora a soberania divina, o direito absoluto, irrestrito, inquestionável que possui Deus sobre toda a sua criação. É maravilhoso saber que nós servimos Deus, que é o Criador, que é sobre todos os Deuses. Então, ele tem a soberania. Por mais que nós temos o livre-arbítrio, mas nós não podemos esquecer que foi ele que criou tudo, criou todas as coisas. E aqui em Êxodo, capítulo 9, e o versículo 29 também, Deuteronômio 10, 14, e o Salmo de Número 135, versículo 6. O Senhor, lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 6, o Senhor é tido como oleio. Então, nós somos o barro, nós somos o vaso, feito do barro que ele mesmo criou. O oleiro, ele tem poder sobre o barro, e sobre o vaso também, porque foi ele que fez o vaso. Então, ele faz do jeito que ele quer, que lhe atrasa, né? Porque não convém o vaso procurar, falar para o oleiro, ah, eu não quero ser um vaso assim, eu quero ser assim. Não, porque ele é soberano, ele que criou o barro, ele que fez o vaso. Não esquecendo que Deus é soberano sobre tudo, ele é o nosso Criador. Terceiro subtópico, a responsabilidade humana. Nós vemos aqui, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade. Olha só, Jeremias 35, versículo 13. Então, querido, sem dúvida nenhuma, que a pessoa que for usar o livre-arbítrio, ele tem que lembrar que tem as consequências, porque ele tem a responsabilidade. Adão e Eva, quando eles tocaram no fruto ali, porque tinha todos os frutos, todas as árvores, mas tinha um que ele não poderia tocar, mas eles tinham a liberdade, porque eles tinham o livre-arbítrio. Então, eles puderam ir lá e tocar. Se não tivesse, eles não iam lá mexer, tocar no fruto, né? Do conhecimento do bem e do mal. Então, eles tiveram esse privilégio, né? Que é esse dom que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Mas aí, vem as consequências, e aí entra a responsabilidade do homem. Então, nós temos que entender que Deus, ele coloca esse livre-arbítrio, mas sabendo que ele é soberano sobre todas as coisas. Então, nós temos que ter essa sabedoria de agradar o Senhor, né? em ficar entre servir o mundo, servir outro Deus. Eu prefiro, né? Como diz Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz para o povo de Israel, olha só, vocês escolhem o Deus que querem seguir, né? Porque tem o livre-arbítrio, tem essa liberdade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A sintese do tópico 1, o resumo do tópico 1, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade humana. Segundo tópico, a queda, um evento histórico e literal. A apostasia de Adão e Eva deu-se, olha só, em consequência do conflito entre o livre-arbítrio humano e a soberania divina. Então, essa apostasia, quer dizer, o que é apostasia? Apostasia é quando a pessoa se apostasa da fé. Ele acha que ele sabe tudo, que ele pode tudo, e ele sai fora da palavra do Senhor, do que o Senhor tem planejado para o ser humano. Nesse episódio, houve a possibilidade da queda, a realidade da tentação e a historicidade da queda. Primeiro subtópico, a possibilidade da queda. Veja só, em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhe o direito de obedecê-lo ou não. Então, Adão e Eva, nós também temos essa liberdade de escolha, de obedecê-lo ao Senhor ou não. é tanto que na nossa mente nós sabemos quando nós vamos fazer errado, porque você tem o livre-arbítrio, tem esse direito de escolha, sabendo que nós temos também o juízo. E o juízo para Adão ali foi a morte que entrou, porque antes não tinha a morte, era para ser eterno. Todavia, a ordem do Senhor em concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Então, era bastante clara. Se errasse, vinha o juízo sobre eles. Se eles optassem por ignorá-la, teria de arcar com as consequências de seu ato. Por exemplo, a morte espiritual seguida da morte física. Porque aí, eles tinham de arcar com essa responsabilidade, se desobedecesse. Mesmo assim, somos nós. desobedecendo a palavra do Senhor, aí tem as consequências. E muitas das vezes, nós falamos assim, ah, mas está acontecendo isso comigo. Mas tem as consequências do pecado, da desobediência da palavra do Senhor. E aí, vinha, qual que era o juízo? É a morte espiritual e depois seguida da morte física. Segundo o subtópico, a realidade da tentação. Foi uma realidade. ao ser tentado pela serpente, Eva deixou se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade de o homem vir ser um deus. Gênesis capítulo 3 versículo 1 a 6 e 2 Coríntios capítulo 11 versículo 3. Então aqui, aonde caiu a enganação para Eva. A serpente, Satanás, ele vem com esses pratos. quando quer enganar a pessoa, muitas das vezes as pessoas estão em um trabalho ali e aí chega o inimigo para atrapalhar a pessoa e fala, não, você, eu quero te dar um trabalho melhor. E aí, nem é de Deus. A pessoa vai e fala assim, vou largar isso aqui e vou procurar para o outro. Aí chega lá e o outro é pior. Então, querido, o Satanás ele vem sempre com um prato melhor. e aqui vem enganando Eva. E qual era a enganação de Eva? Mentira de Satanás. É que ela, que o homem poderia ser igual a Deus. Olha só, como ser igual a Deus? Sendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele que criou todas as coisas. Que nem Lúcifer, Satanás, não ficou sendo igual a Deus. Então, aí a Eva caiu nessa. E muitas das vezes nós caímos nessa enganação. Às vezes vem ali um prato, um namorado, uma namorada, marido, esposa, com a traição, né? E aí o Satanás vem enganando, dizendo que você pode ser daquele jeito ali, que você pode ser aquela pessoa ali. Então ali, a enganação de Eva ali, que Satanás veio, foi falando pra ela que ela poderia ser igual a Deus, né? E Deus que criou todas as coisas, soberano, onisciente, onipresente, onipotente. Jamais ela poderia ser, o homem poderia ser igual a Deus. não tinha nem sentido, né? Todo mundo sendo um Deus. Então, a soberania de Deus não tem como alguém ser igual a Deus. Nós somos igual a Deus, na semelhança, em imagem de Deus, quando nós santificamos e entregamos a Deus corpo, alma e espírito. Aí nós entramos em comunhão pra ser a imagem e a semelhança de Deus. e a não ser se você santificar só o seu corpo, aí você tá faltando algo. Se você santificar só a sua alma, o seu espírito, tá faltando algo. Então, tem que ser santificado corpo, alma e espírito pra poder nós ser a imagem semelhança de Deus. Não ser soberano igual a Deus. No instante seguinte, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilizado pela entrada do pecado no mundo. Romanos, capítulo 5, e o versículo 12. Porque por ele, por um homem, entrou o pecado no mundo. Por quê? E qual é o juízo desse pecado aqui que é Adão? Ele deixou entrar a morte. Então, por aí, entrou a morte. Por causa do livro arbítrio, e Adão, que era o guardiã. Quem primeiro que recebeu ali, que foi enganado, foi Eva. Mas Adão é que era o mestre de toda a obra, né? Vamos supor, o mestre de obra numa construção, ele tomou de conta de tudo ali. O que aconteceu na obra é o mestre de obra. Então, Adão era esse mestre de obra. E ele deixou entrar essa maldição. Então, entrou a morte. Aí, todo homem agora passou a morrer. Então, nós vemos aqui que por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem também entrou para nós a salvação para a vida eterna que é em Jesus Cristo. Terceiro subtópico é a historicidade da queda. A narrativa da queda do ser humano tem de ser acolhida de forma literal, pois o livro de Gênesis não é uma coleção de parábolas mitológicas, mas um relato histórico confiável. E isso nós cremos e nós confiamos que a queda do homem que está escrito em Gênesis capítulo 3 é verdade. Porque Deus, ele que narrou toda essa história. A queda do homem que entrou o pecado não foi uma mentira, não foi, não é uma parábola ou então não é mitologias, né, um mito. não foi realidade, é um fato real e assim nós cremos e confiamos nessa palavra porque é a palavra do Senhor. Em 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 3 Romanos capítulo 15 e versículo 4 trataremos como temou e tremou a Bíblia sagrada a inspirada inerrante infalível e completa palavra de Deus. A síntese do tópico 2 no episódio da queda humana houve a possibilidade da queda a realidade da tentação e a historicidade da queda. Terceiro tópico as consequências da queda de Adão devido a sua rebelião contra o Senhor a raça humana teve de arcar com pesados encargos a consciência do pecado a perda da comunhão com Deus a transmissão do pecado às gerações subsequentes a enfermidade da terra e finalmente a morte física primeiro subtópico a consciência do pecado ao tentar a mulher a antiga serpente prometeu-lhe onisciência divina mas o que nossos pais herdaram foi a consciência pecaminosa geradora de obras mortas Gênesis capítulo 3 versículo 1 a 6 Tito capítulo 1 versículo 15 Hebreus capítulo 9 versículo 14 então ao tentar ali a mulher a serpente lhe ofereceu onisciência divina porque só Deus é onisciente onipresente e onipotente e a serpente ofereceu a onisciência quer dizer ela saber de todas as coisas o homem saber de todas as coisas então mas o que restou aqui o comentário diz que o que os nossos pais receberam foi a consciência pecaminosa que nós temos recebemos foi essa natureza pecaminosa toda pessoa já nasce com essa natureza pecaminosa porque herdamos de Adão e muitas das vezes a gente pensava que o pecado tinha entrado através do sangue de uma célula ou do seme do homem não não foi por isso que entrou o pecado no mundo entrou pela desobediência então vem pela mente pela nossa consciência então queridos nós vemos aqui o pecado leva-nos a perder o brilho do rosto e o vigor físico então o pecado ele faz isso com o homem ele vem com aparência boa mas ele faz você perder o brilho do rosto alegria que está no seu rosto e também traz você perde o vigor aquela força lá em no salmo de número 32 o salmista Davi ele fala do pecado que ele pecou e depois ele pediu perdão do Senhor ele confessou o seu pecado e o Senhor perdoou mas antes dele confessar dele pedir perdão para o Senhor ele fala lá no salmo de número 32 que ele sentia como se os ossos deles estavam aprudescendo é assim que sente a pessoa pecadora que está no pecado mas na hora que você confessa o seu pecado e deixa alcança a misericórdia eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito João capítulo 3 versículo 5 por isso Jesus veio para nos dar a nova vida né nós temos que nascer de novo da secom da água da palavra de Deus e do Espírito renovar nossa mente com a mente de Cristo segundo o subtópico a perda da comunhão com Deus querido essa é a maior tragédia é a maior catástrofe que pode acontecer o homem perder a comunhão com Deus veja só em consequência do pecado Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus Gênesis capítulo 3 versículo 23 24 agora eles desobedeceram e é expulso da presença de Deus mas querido aí vem as consequências né de agora em diante não poderemos mais viver no jardim do Éden onde diariamente conversava com o Senhor Gênesis capítulo 3 versículo 8 mas apesar de havermos ofendido a Deus continuaremos a ser alvo de seu imenso eterno infinito amor João 3 16 por mais que Adão ali ele pecou por mais que o homem errou pecou falhou mas é alvo do imenso e eterno infinito amor de Deus porque Deus ele nos ama ele nos amou de tal modo né que ele entregou o seu filho o único filho que ele tinha para nos resgatar de volta então Jesus agora ele vem e ele vence a morte que Adão deixou entrar ali em Cristo nós voltaremos até essa comunhão com Deus glória a Deus desde a queda o ser humano para reatar a comunhão com Deus tem que se aproximar dele pela fé Hebreus capítulo 11 versículo 6 então sem fé é impossível agradar a Deus porque agora essa salvação que nós temos agora é através do nosso espírito da nossa mente da nossa consciência então nós temos que crer pela fé em Cristo Jesus terceiro subtópico a transmissão do pecado à espécie humana sendo Adão o pai de toda raça humana o seu pecado acabou por alcançar a todos os homens Romanos capítulo 3 versículo 23 e Romanos capítulo 5 versículo 12 então queridos por causa do pecado por causa da morte ter entrado ali e então esse pecado ele alcançou todos os homens todos todos nós agora somos contaminados com esse pecado porque as consequências nós sofremos devido o pecado do nosso pai porque ele deixou que entrou esse pecado no mundo como eu falo que quando sempre eu pensava que esse pecado ele tinha entrado pelo sangue pela célula pelo seme do homem não esse pecado ele entrou pela desobediência ele não vem pelo sangue porque um bebezinho quando ele nasce ele está puro ele não tem pecado se ele morrer ali ele morreu salvo porque ele está puro porque o pecado não vem pelo sangue vem pela consciência pela nossa mente pelo nosso espírito também queridos quarto subtópico a enfermidade da terra por causa do pecado de Adão até a própria terra adoeceu expulso do Éder Adão teria de trabalhar com redobado esforço a fim de prover o seu sustento cotidiano Gênesis capítulo 3 versículo 17 então para você ver que o que as consequências do pecado porque diz na palavra que o homem ele não tinha esse labor né para trabalhar a mulher também ela não sentia dores de parto né se sentia era pouco porque o senhor fala na palavra que aumentou as dores da mulher então querido são as consequências do pecado as consequências traz para nós o labor traz o sofrimento desde então o nosso planeta vem sofrendo com fomes tremores de terra e inundações Mateus capítulo 24 versículo 7 então desde a queda do homem o nosso planeta vem sofrendo inundações né de águas vem fome tremores de terra que vem acontecendo terremoto tudo isso devido a queda do homem o quinto subtópico a morte física veja só o homem não foi criado para experimentar a morte física mas era para ser eterno mas devido a queda devido ao pecado do homem então nós passamos a perecer esse corpo nesse sentido podemos dizer que fomos criados imortalizáveis com a possibilidade de viver indefinidamente Gênesis capítulo 2 versículo 17 olha só então aí entrou o pecado entrou a condenação e entrou esse juízo que é a morte e esse corpo nosso então ele só pode agora voltar a viver com o Senhor a partir do momento que ele for glorificado que ele for santificado e isso nós através da fé em Cristo Jesus nós teremos de novo esse acesso ao Senhor ao reino do Senhor bem queridos não somente a eternidade mas de igual modo a imortalidade achava-se no ser humano então a imortalidade quer dizer um ser imortal a morte é a mais triste consequência do pecado Romanos capítulo 6 versículo 23 então a morte querido a pior coisa é a morte na vida do ser humano que afasta né de todos os sonhos né toda a família afasta de todos os sonhos de todos os projetos todavia a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus a segunda morte Apocalipse capítulo 2 11 e Apocalipse 20 versículo 6 então queridos mas a pior morte que tem é a morte né eterna é a separação eternamente de Deus que é a segunda morte então mas quando nós aceitamos Jesus nós voltamos de novo a purificar esse corpo mortal e ele passa a ser imortal de novo olha só quanto a nós o que já recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador a morte não terá efeito porque ele é a ressurreição e a vida João 11 versículo 25 então querido por mais que a pessoa né nesse corpo é que mortal mas quando nós aceitamos Jesus pela fé nós cremos e que Jesus ressuscitará a todos esses que já morreram até as pessoas que foram cremado a pessoa que foi caído no rio comido pela pela esfera eles vão ressuscitar e esse corpo será entregue ao Senhor por isso nós temos que pela fé nós estamos firmes em Cristo Jesus aqui ele vai ressuscitar todos esses corpos vai ser lindo o dia de ver o cemitério tudo abrindo ali a sepultura e esses corpos serão revestidos de glória e encontrar o Senhor no céu os primeiros que vai encontrar com o Senhor vai ser esses que estão mortos que vai ser ressuscitados e encontrar o Senhor na glória então pra isso nós temos que crer na salvação a nossa salvação pela fé em Cristo Jesus a sintese do tópico 3 o resumo do tópico 3 diz assim as consequências do pecado foram a consciência do pecado a perda da comunhão com Deus a transmissão do pecado às gerações subsequentes a enfermidade da terra e finalmente a morte física então tudo isso aqui foram as consequências que vieram do pecado da desobediência do homem então querido terminando aqui essa aula quero desde já agradecer a todos vocês que tem curtido que tem compartilhado por favor nos ajude fica aqui o meu abraço o meu carinho a todos vocês e até a próxima aula e a paz do Senhor Jesus Amol 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 Obrigado.